Muito mais do que uma formação de um ensino fundamental e um ensino médio, é transformacional, é impactante, é propiciar uma mudança na vida das pessoas. O propósito das farmácias Palimenos é promover uma vida plena. E a vida plena, ela envolve também o desenvolvimento educacional. Essa parceria, ela teve como objetivo maior propiciar as pessoas que não tiveram oportunidade de concluir o seu ensino fundamental ou médio, de fazer essa jornada dentro da empresa. As aulas são baseadas no conteúdo do Enseja. Geralmente, o que cai mais no Enseja é a interpretação de texto, português e matemática. O que é o maior sonho deles é tirar o certificado do ensino médio. E a gente está aqui trabalhando todo dia para tornar esse sonho realidade. Pela trajetória de vida de cada um, acaba que você tem que parar de estudar, né? Porque, às vezes, você para de estudar porque tem que trabalhar. Então, essa é uma oportunidade muito grande para você conseguir um diploma do ensino médio. Porque eles estão aqui no dia a dia trabalhando, a rotina de trabalho deles é muito puxada. Mas eles sempre estão aqui, procurando aprender, procurando vir para as aulas, fazendo as atividades que eu passo para eles para casa. Como eu sou da separação, a gente usa muito a matemática, né? Então, está sendo mais fácil. Eu sou repositora, né? E gosto muito de estar somando o que eu pego. Aí, na verdade, você só fica fazendo matemática. Aí, então, eu fico só somando, somando, multiplicando, dividindo. Então, assim, eu gosto disso, entendeu? O projeto, junto com a Alicerce, ela traz esse viés social para que os nossos colaboradores, eles se sintam bem mais acolhidos, bem mais aceitos e possam desenvolver a sua trajetória profissional dentro da companhia. Alcançando cargos que, sem essa educação, eles não teriam a oportunidade. Quem sabe arrumar um emprego melhor, aqui mesmo dentro da empresa, que dá a oportunidade de crescer. E para a gente pensar em algo mais lá na frente, a gente tem que ter um ensino médio. Como eu penso em concluir uma faculdade, né? Em projetos futuros, eu penso em concluir o ensino médio, sim. Eu tinha desistido de voltar a estudar e tudo. Agora, não. Depois do projeto, eu penso em terminar e dar continuidade. Futuramente, com um certificado na mão, ter a oportunidade de, quem sabe, fazer uma faculdade e crescer mais um pouco. A gente se sente premiado de estar participando e mudando a vida de vários que estão participando do projeto. Eles ganham e a gente ganha junto. Do ponto de vista do profissional, a gente tem mais satisfação, mais motivação, mais senso de pertencimento, de valorização e dedicação desse profissional. Porque eu já vinha tentando há muitos anos concluir o ensino médio e eu não conseguia. E eu acho que esse projeto foi uma boa escolha pra mim, né? No futuro, eu vou sentir o quanto foi importante esse projeto na minha vida, né? Um impacto muito bom. Assim, se a gente fazer a prova e passar, vai ser melhor. Mas se a gente não passar, a gente vai tentar de novo. Vai fazer de novo, entendeu? E eu sou muito grata, com certeza. E eu acho que pra minha vida vai ser tudo de bom. E eu acho que pra minha vida vai ser tudo de bom.